Fala pessoal, tá tudo bem com vocês? Se tem um smartphone que conquista a galera sem a menor dúvida é o Samsung Galaxy S10 Lite Bom, esse aparelho é muito legal porque ele faz parte da categoria mais nobre da Samsung É um aparelho que tem um valor muito legal e muito compatível com aparelhos da concorrência e ele vem com muita tecnologia embarcada, pessoal E para quem gosta de câmera potente, para você fazer vídeos em 4K de uma maneira assim linda Um dos pontos sensacionais da Samsung é a qualidade de câmera Para quem quer ter boa tela e excelente bateria com um aparelho muito bonito vocês precisam conferir esse vídeo porque esse smartphone é sensacional Inclusive eu fiz até uma pesquisa de preço sobre ele para tentar achar o preço mais baratinho do Brasil para ele no momento Estou deixando um link de referência para vocês aqui na descrição É o primeiro link, quem quiser é só acessar aí para poder ver todos os detalhes ver a ficha técnica, tá bom? Ver todas as informações Se você já tiver esse aparelho ou se você adquiriu o seu lembra depois de voltar aqui no canal e compartilha com a gente tudo o que você está achando sobre ele, como ele está sendo para você como você está conseguindo usufruir ao máximo desse aparelho Ele é simplesmente incrível, galera Então dá uma conferida aí no primeiro link da descrição para vocês verem um pouco mais Um ponto sensacional também que a galera elogia muito é a tela Super AMOLED Para vocês que não sabem, a Samsung é uma das maiores fabricantes de tela no mundo E assim, não é tela de baixa qualidade não É tela de muito boa qualidade As melhores telas do mundo a Samsung tem ali Participação, criando, fazendo e desenvolvendo Isso é muito legal porque a Samsung consegue embarcar dentro dos smartphones da linha dela Telas que são incríveis Coisas que muitas concorrentes não conseguem porque precisam comprar telas em outros lugares E aí acaba tendo uma diferença de preço e não consegue chegar no valor que a Samsung consegue Então em relação à tela pessoal Super AMOLED Qualidade de imagem linda Tanto a luz do dia, você em um ambiente muito claro como também você em ambientes fechados Isso é sensacional E como o smartphone é uma ferramenta que a gente utiliza muito para estudar, para trabalhar Quanto melhor a tela, mais conforto e mais produtividade você consegue ter Com esse aparelho aqui, você consegue utilizar todos os aplicativos que nós vemos aí que fazem sucesso, que são utilizados no momento Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube Se você tem Amazon Prime Video, você é assinante Super tranquilo Você tem o Netflix também, super tranquilo É um aparelho também muito legal para quem gosta de jogar Agrada muito a galera Porque como ele tem uma tela grande E é um aparelho confortável de segurar Você tem muita informação na tela E cara, você tem uma experiência muito boa Para quem gosta de jogar É um baita de um aparelho Fora toda a potência que ele tem É um aparelho muito potente Para quem utiliza no mundo corporativo No mundo profissional, para os negócios É aquele tipo de aparelho que não te deixa na mão Por quê? A gente está falando de uma categoria muito alta dentro da Samsung em relação à qualidade Então eu acho simplesmente sensacional Um pouco de dados técnicos aqui A tela dele tem 6,7 polegadas 4 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento Isso é muita coisa para você baixar Gente, eu utilizo 64 GB E não consigo ocupar a memória do meu smartphone Porque as minhas coisas ficam sempre na nuvem, sabe? Não fico carregando coisa no smartphone 128 GB de armazenamento é bastante coisa Eu sei que para muitas pessoas aqui do canal Isso faz muito sentido Então eu acho muito legal A Samsung já está embarcando nesse smartphone 128 GB Isso é sensacional Na parte de trás Ele vai ter 3 câmeras de 48 megapixels Na câmera principal 12 e 5 megapixels Com esse smartphone você consegue fazer aquelas fotografias De fundo desfocado Sabe nas fotos Aquelas fotos que parecem profissionais Que saiam de câmera profissional Onde você tem um fundo desfocado Com esse smartphone você consegue fazer isso E a qualidade fica muito boa Pessoal, quem gosta de fotografar Quem gosta de fazer vídeo Tanto na câmera traseira Como na câmera frontal Vai ter uma experiência assim Incrível, sensacional Não é à toa que esse modelo faz tanto sucesso Que a galera gosta tanto Porque de fato É um aparelho muito bom, galera Muito bom mesmo E ele é muito elegante Um dos pontos que eu gosto muito No Galaxy S10 Lite É a beleza dele É o designer dele A composição De todo o material De toda a construção É um aparelho de fato Muito show de bola E esse filme em 4K Que é absurdo O nível de qualidade De câmera desse aparelho É um dos pontos Que mais conquista E a galera Então é isso Esse aparelho tem feito Muito sucesso A galera tem comentado De maneira super positiva Sobre ele Por isso que eu quis Trazer aqui no canal Para vocês conhecerem Um pouquinho mais Tá bom O link está aí na descrição Foi o preço mais baratinho Que eu consegui encontrar Para ele Eu sempre faço Uma pesquisa bem profunda Para tentar trazer Aqui os melhores preços Para vocês Quem quiser É só acessar O primeiro link Para poder ver Todos os detalhes Todas as informações Se já tiver ele Ou se você adquire o seu Volta aqui depois Deixa nos comentários A sua opinião Tudo que você achou Sobre ele De maneira super livre É muito legal Que vocês ajudam Outras pessoas Que chegam aqui no canal A saberem um pouquinho mais Se inscrevam Ativem o sininho Deixem um like Muito obrigado E até o próximo vídeo Aqui do canal Tchau, tchau